Abertura Ahoj Ahoj Nastáv Ahoj Já dá tě vidím Já máš poťák Nemám Ty mě nechci, sousedka To máme zákon na pavlači, víš? Nemám Nemám poťák, my jste se chtěli podít se mnou No ale ty jsi si tešil mě vyfotit Tebe? No No je asi po tě bylo hezky věci Ne? Pozadkej jo? To? Ahoj 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 Lé Ahoj Mas não a semi já. Sim, mas está tudo bem. Isso já faz sentido. Então está tudo bem. Você está tudo bem também. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Você está como se ver, já não. Oh, se ver o vi hui. Não, não. Se ver, se ver o vi hui. Não, eu sou de... Não, eu sou de... Se ver o vi, não é? Víká... Se ver o vi, não é? Você está com um rád. Não. Poder. Não. Não. Não é melhor. Não. Não. Não, não é o que você está. Você está com um... o que você está pensando? Não está a ver, não? Não. Eu sei você estar com um... estar com um... A no. Eu sei que... É. Eu sei que eu me parecei até... Eu sei que isso vai ser Pierre? Dezir de... Sobre... Eu sei que... No, a desa. 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 Não sei que você está com o que você está com... Desa. 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 Desa... Desa. Então se sentindo sobre o objetivo. Pano Pedro, não se você diz? Pano Pedro, não se diz? Não, já lembreu. Pano Pedro. Trabalho de em pequeno... Pedro, não, não. Você está fechando todos os dias 20 minutos, eu acho que tem um problema. Não, mas não sei se que eu sou para a meta, mas eu estou pensando em pequenovel. Então... Pano Pedro, para a ver com o quê? Tudo é. Eu sei lá, mas eu sei que ele tem, que ela quer dizer que não está sem que traga. Ah, ah. Super, então você está na hola, né? Ei, třeba... Vy jese Kasele, já que é como? No, não, Kale. Próvamente, você está. E aí? 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 Mas cada vez que está a vida lidsa, ele fazia, ele fazia. Tu se fazia, p***. Eu vou falar com a barata, que eu vou zbrná. Eu vou falar com a barata, que eu vou zavar oi. Eu falo, por que ele me envia esse aqui, porque ele fazia. Porque, p***, 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 p***. Não, não. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Não vou deixar de se ver com o outro. Eu sou o Lásbras, eu tenho que... Tem que você... Agora eu preciso ver o primeiro lugar como o Rússio. E o que? O Lásbras. Vão me diz que o que? O Lásbras, eu sou o Lásbras, eu sou o Lásbras, eu sou o Lásbras. Está bem com o Lásbras, eu sou o Lásbras. Mas o Lásbras, eu sou o Lásbras, eu sou o Lásbras. Olha, eu sou o Lásbras, eu sou o Lásbras. E agora? Você disse, como você começou a fazer? Tudo bem. E você... E você? E você está aqui. E claro. E aí... E aí... E aí... Olha só um presente... Ah... E aí... E aí? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Você está fazendo um presente... Você está em um vídeo... por que cê vem? No, mano. Por que você se torna o chale? Não, 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 não. Mas, como é o vor, é real, nós estamos no danhaling. Já seu mal testa no boom e. Não deu um, não deu para o shoprário, o popis está na época. Não tem problema. Você é ter um bom tem? Com o quê? Com o quê? Com o quê? Com o quê? O que é legal. A minha saúde sou um herce, tão gabiã. Na minha vida, eu vou falar. Na minha vida, eu vou falar, eu vou falar, bom, eu vou falar... Na minha vida, eu vou falar, mas eu vou falar. Eu sou um ouvido, agora eu vou falar, não sou eu, mas ela não quero falar, mas eu faço isso... Ah, eu vou falar que eu vou falar. Seu para ti mesmo que fosse todo. Uma gente quer dizer que sai, eu vou falar. Eu vou falar assim, eu estou falando de novo. Já já, já 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 souberto nojo. Não tenho nada. Já 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 souberto de todo mundo. Všechny, ouro de okurek. Você tem que fazer algum problema? Você não anda? Não, não estou a me dá algum mais. Você que você tem um produto de toda a quase. A não tem que dar nada para a você tiver um a duro de ovo de okurek. Não, sim. Já se dám. Cíbleu soplný. Prova de mim, já mám jenom 1 cíble. A pak mám taky koníc. Nevim, proč. Nevim. Asi ou nevim. Nevim, porquê me dám koníc. Všem, mi je tady koníc. Tohle, to nevim, se mu ti je tady koníska, vole. Nevim, se mu ti je telefon, vole. Telefon mi je, to mam já zavolado, že už mám plnou chodbičku. Ty máš teda problémy, jak se říká, z civního charakteru? Nemám. Jsi taková chodící fontána? Já to moc nenachodím. Tak stojící fontán, vole. No, tak stojící to taky už, jako vlastně. Ležící teda, jsi je co ležícího? Ne, ne, já můžu ani prostě to s tím stojícím, to tak je to. Gospodin ani nechce, kolikrát. Gospodin ani nechceš? To bych pocela tady to nemoc, nebo? Ty stojící ani nechceš? Já ne. Kdo? Ono jako? Kdo? Kod? Neznáš kod? Ne, nesimka. Přihodně. Vyváš pětíka? No. To se ví. To se ví. Zpíváš? Taky, taky. Jsi kofy? To nemá. Nesleleš kofy. Můžu tě potazit, ale? Když to jezdím na zálech, ale že... A... Je to znamená tam. Je to úplně. Tebe vzlušuje cestování na zálech. Jsi jaký cestofil, tyhle, kteří se pukájí, vole, že se se lehne do vlatu na zálech. Jsi odpořený? Já se nemůžu pukájí. Nemáš ruce? Já, ale je to tak jako... No, ale když spíjí, tak... Když lidi spíjí, tak ty se pukájí, zleže na zálech ve vlatu. Co to je za věc, kteří pukájí ty? Do vlatu. V autobusu. Cestuješ? Cestuju. Cestuju. Větru, vole. Aha, vole. Když jsem to nikdy neviděl, kde byla. Když jsi říká stantová z Brně. A to jste viděl, že... Do hodně do Lutíl, vy? Nezbány, vy? Ulíká Čmáňa studovali spolu v jednom ročníku. Viděl jste to? A já mu... Oli? No jsou toho kovří, ale. Teď si stále s tím a pištíte, oli. 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 Co od vás? Tak si je vemte, vole. Dobře. Sunaš stans někdy hovnem do temena? Chceš nějaká něco, která hází? Tyhle... Pekávně do temena, vole. Chceš nějaký hovnoprak, ty vole? Nebo co? Nebo nějaká lejnofuška, ty vole? Co vole? Pozorovětí hovnoprak? Co ty vole, ty se ukávíš, vole, na zádech, ty vole? A když v nejdomopak utrefíš do temena, ty vole? Tím, co najdeš na práci? Ne, ne, cizího. Tvojma, tvojma. Ne, svým vlastním. Jsme vlastním, vole. Do temena. Mně se to někdy stalo? Ne. Ty jsi jako upad temenem na to, ale mně se to stane jako... Jako metáš, ty vole. Ne, metám, zavěšují. Zavěšuješ. Takže ty věmeš tu věc, o který jsme mluvili, vole, dáš si ji na věšáček, vole, hleděš si na záde a ukájíš se. Ne. Ne? Ne. Tak to háříš po lidem do temena. Tak to háříš. A jak se to tam teda dostane, člověk? Tebě se to dostane, ne? Tebě se to dostane lidem do temena. Mně? Pobně do temena. No. Když nedám pozor, prostě vstanu dřív, jako... Vstanu dřív? No. A dostaneš půjdem do temena? Za chvilku. Za chvilku. No, vstanu dřív, jako posunu se. Posunu se. No, ale no, jeb. To byla o temena. Ty vole, to je super. Však je, jako vole, jako nějdej vodopátku. No, ale to furt je dobrý, jestli dostaneš ovliče. To se stalo kolegovi. No, oni byli dva. Jo. A to nejedem prostě. To nevědeš, že? Stalo se to. A druhý mu to... Co to děje za věc, ty vole? Jsou vole, toho říkám to. Kdo? Pozor. Ty hnojíš. Tak ale nejsem takový... Nejsem, že hnojící v ústě. A ty... Ne, ne, ne. Jo, tak jako... Jednou jsme to vydali. 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 No, no, jednou jsme, jako... Já mi zdá se to neuvěřitelný, no. Takže to byla i rád, že jsem to vůbec přežil, ale... Prostě vydal jsem to. No, dobrý. No, já spím. Můžeš, jak se říká Paralydovna s háčkama, nebo... No. Ty jsi jako... Kěcičký, oni. Ty házíš, vole, z mráčků od někak. Házíš. Víš? Víš, než mráček, vole, je... Ve smíl... Ve smílný... Jsi jako létající tojtojka, ty, vole. No. Pozor. Ale... To jsi blízko. To jsi blízko, těžký, že jsi, vole, ve smíl, vole, létající tojtojka, tak to jsi jako blízko. Takhle to... Co to jako je, ty vole, hle to vlastně začínou. Takhle to začínou. No. Dneska je to jiný, že jo. Ale já, ty vole, já jsem to, ty si jako začal takhle. Takhle to je politice. No. Když jsi kosmonaut? No. Kosmonaut. Kosmonaut je dobře. To se jde o neúhod? Kosmonaut je málo? Kosmonaut je dobrý. Takhle to... A... Když jsem tě uhodn, tak už nejdeš pryč? Když jsi živodnou, kdo jsem? A hlavl... Vesmírný muž? Kdo ten... Kdo jako posraje remek? Kdo? Kosmonaut je dobře. Kosmonaut je dobře, ne? Kos... Kosmický kosmonaut. Kosmický kosmonaut? Skus to vlád, ty vole. Kosm... Kosmič. 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 Kos... Kočkej! Ko... Stav bez stíže. No jasně. To mají kosmonaut. Kos... Jáž by kosmonauta, ty vole, který má stav bez stíže, vy stojí ve frontě u kase. A štavlista bez stavy, že ty jsi bez stížní jakovle jino, kosmonautovo. Nejsem, jsem kosmonaut. Jsi kosmonaut. No jasně. V kosmu. Ne, ty vole, na záradě. Kosmonaut v kosmu, který má problémy. Jsem tady, ano. Jseš tady. Jsem tady, němce jako by, vlastně. Budle legendy. Ježiš, legenda, o to mě zajímá. Podle legendy tam nejsem, ale dneska to tady děláme, že stále ještě v pořádce, ne? Podle legendy děláme, že tady nejseš, ale furt tam jako jseš. Podle legendy nejsem. Podle legendy nejsi. Však jo. Jo. Ty jsi kosmonaut, ty jsi jako, je ty se vlečený na kosmonauta, vole jo? Ne, já jsem kosmonaut. Ty jsi kosmonaut, a to už se shodneme. No, nemáme na lidě, jsem kosmonaut. Ano, tak gratuluju. Potapě, řeknu ty, nejsem kosmonaut. Ano, takže nejsi potapě. Nejsem. Jsi kosmonaut. Jsem kosmonaut. Dobře, a co máte dělat s kosmonautem? Já se s třeba umím potápět domaře. My jsme podobnou horu, jsme dávali, dívali Husana pro lásku, ale podobné to bylo, to bylo dadaistické, ale dobré to bylo. Poslední to nečatlo, ale dobré to bylo. Ale šeli dal všichni domů. Víš co je mrdě jedný dobrýho, vole, existat pravdu, vole. To jsou pojí, to jsou pravdu, to se ti pojílo. Počkej, kosmonaut. Jasně. A jenom stačí víc jméno toho kosmonauta. Jasně. Štumbar. Štumbar. Štůr. Krasovský. Ty vole. Co je s ním? Voloňa. Krasovský. Neznám kosmonauta hladuskýho, ty vole. Štukin. Kolek, olek štukin. Štukin. No když jsi blízko? Jsem blízko. Jsem blízko. Jurda. Juraj. Juraj, to je slovenský. Juraj, Juraj Kukura. Fok. Gragarin. A ty se brna, mole, a zná se z herce, mole. No, jasne, mole, não, mole. Ty znáš brnetský herce. Tá, tá, co, eu não vou ficar aqui com os mal. Não, mole. Porque, 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 você conhece brnetský herce, porque, porque, você faz com a tracão. Não, mole. 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 Só como o Fláta, Fechalik, mole, decidiu aíer. I fool, não sei finner, mole. Nejde, mole. Co já está, tem da ska? Jitrá, mole, tô ce Produção, mole. Savit nacho Naquele prato, mole, kabina, mole. Não, não, não é Guaineci possuou, não é. Ako a vôldo, vôldo ředila porque o que é vôldo? Comitá, comitá, naoche comitá, naoche komitá. Co que byANGUÉS, por quê? Co, não é to a filhos? Não temos ainda mais 2 clubes, mole. SLAVÍ! A co, alguém já você quer ver isso. Ahá, o que não, não? Bom, vamos formar, mole. Co? Máme, mole, 3 clubes. 4 clubes. O que você tem uma escola de artística? Brunelovku, mole. Brunelovku, mole. Então, ok, mole. Você vai falar com a budova, mole. Uvádnime, mole. Uvádnime, mole. Uvádnime, onde você tem budova? Já que você tem treinado. Você tem budova. Mas, mas budova, mole. Moc budova. Então, você está com um silêncio em Brno, mole. Moc silêncio. Moc silêncio. Moc silêncio em Brno, mole, mole. Você está com 4 Brna. Homelo, mole. Moc silêncio, mole. Pedagogia, mole, mole. Todo istos, mole. Tuchas, leukem, mole. Qu overs e o mais, mole. Tamb LA. Dráito, mole, mole. SRH, mole. veteraner, mole. Troيع tem a mole. Olha, mole. Maniel Oscar de. Tt Money. 醉но! Colomar as percentuales,角 Verktil. Muslar, mole. Também. Granitura, mole. Tentamos. Carrocent, mole. Gas aboutias. Áhh! Invas... Então você vai em Brnas, e vamos fazer isso aí. Tem que gravar sopamento. Você tem que ir em Brnas? Vamos em boissão, como você está? Eu acho que você tem que ser um boissão, tivemos. Você tem que ir em Brnas. Você vai em Brnas. Você vai em Brnas. E aí? E aí? E aí? Você vai em Brnê? Você vai em Brnas. Estou em Brnas. Você vai em Brnas. na symbole, na symbole, na symbole. Do minuto, všechno, sim. Tu queres brno? Então, você está aqui, mole, Brno, Prršovo, você tem que jogar. Você tem que jogar no morro. Você está na Sv. Petre. Então, eu vou jogar um clássico, eu vou jogar no morro, que você está em corre. Achei. Eu vou jogar no morro. Não. Eu vou jogar no morro. Eu acho que você fica fazendo. Eu acho que não me podeis. Não podeis isso. Não. Eu vou jogar no morro. Eu vou jogar no morro. Vão jogar no morro. Eu vou jogar no morro. Acho que... Ah... Ah, ah, ah... Ah! Ah... Tu não quer ver. Não quer ver. Samas vezes curtir um klubu. Não é tudo na curtir. Tudo. Como se gerar, trará, tira, duas horas. Como... Pessoas ter ter que gerar. Não, não. Mas você tem. Não, não. E... 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 foi feito em supercação... foi feito em supercação... deve ser como webpage possa dizer... continuing vídeo vídeo para liderar de os bola que você fez Por que você não faz? Olha só. Olha só, para ir lá no divór. Não, não. É isso aí, eu sou o Dêní Brnêck, que é o divór. Eu sou o Lodinho. Eu sou o Lodinho, super! Ninguém também tem vídeo. Vosso, eu sou na tebe. Não. Não. Porque eu sou o que você está aqui, porque eu sou o que eu estou aqui, eu estou aqui com o meu tempo. É que só nos bahia, viu? E esses dois assust resultados, eu dissem? Mas por isso não. Já Stateu disse, eu disse? Bom, eu dissem, não sei. Já sei que eu te sorpreende, eu dissem? Eu dissem. Agora? Agora. Eu dissem, eu dissem? Isso é um prazer. Eu dissem lá, eu dissem? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. com que ele não pudesse ficar certo, porque ele não tem nada atos, não tem nada, o que você está aqui no setor daьca? Ele não tem nada, ele não tem nada Você te conhece? Eu acho que o reasoning é o que vai sagen. Olha, oi, olha, 6 a prazer portanto,日本 está aqui. Olha, vamos lá para o Pravo. O que é a ver? Os Londres não estão fazendo. Então, já pensei até um dia, não dá para ver. Então, pode ver com o que eu vou fazer. Eu estou aqui. Mas não estou fazendo. Você está aqui. É, não estou para ver na soldação. Minha. Ud. Depois do quadrinho, depois do quadrinho, depois da quadrinho, depois do quadrinho, depois do quadrinho com... Se comprar o quadrinho... Por favor, olha. Se comprar o quadrinho sem... Esse PRODÉMACHO! O quadrinho com o quadrinho com os quadrinho! QuWhoM! Quto me sol Rescue? No, eu não vou mesmo. Minha pessoa pode sempre em se ve, não, não vai ter feito ali. Talvez para sempre. Ou seja, eu quero saber. Então, eu acho que é assim, como o Hraçany, no? No? E aí, mole? Não sei se... É uma romantica, é uma romantica, é uma romantica, é uma romantica, é uma romantica. Západ slumce! Aplausos